Ó, temperando aqui uma carninha pra botar no fogo. Já coloquei, ó, óleo, alho aqui, agora eu vou colocar a carne. Tem até um pedaço de carninha, ó. Carne de só aqui, a salgada aqui no meio. Gente, olha aqui, ó. Deu uma refogada boa aqui na carne. Agora eu vou colocar, ó. Coloquei água, vou colocar na pressão pra cozinhar. Peraí, deixa eu arrumar direitinho aqui. Aí aqui eu tenho, ó, a panela. Já coloquei, ó, o fogo. Agora eu vou colocar um pouco de óleo. Alho. Vou colocar aqui, ó, esses legumes. Aqui eu tenho chuchu, batatinha, batata doce. Mistura aqui, ó. E o temperinho, gente. Temperinho igual, tô... Ah, e tem o quiabo também. Aí eu vou misturar aqui, ó. Aqui vermelho é o cimentador de moço. Aqui eu tenho, vou falar pra vocês de novo. Aqui eu tenho chuchu, batata doce, batatinha e quiabo. Aqui, ó. Então, umas quiadinhas aqui no meio. Aí eu coloquei cebola, cebolinha, pimenta do cheiro e pimenta dedo de moça. Tem pimenta de cheiro e pimenta dedo de moça. Gente, olha o tamanho dessas pimentas dedo de moça. Vamos mostrar pra vocês. Que coisa linda, ó. Olha o tamanho. Olha só o tamanho. Aí, ó. Devei um pedaço disso aqui. Fazer uma verdurinha aqui, ó. Eu falo verdurinha, falo legumes. Bem refogadinha aqui. Vai ficar só o ouro. Temperei igual, tempera carne, arde, cebola. Cheiro verde, pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça. Então, é isso aqui, gente. Olha que maravilha. Uma quiada aqui, ó. Tem mais perdido por aqui. Nossa. Aqui é o pimenta de moça, aqui é a vermelhinha. A verdinha tá por aqui misturada com... Com o coentro e a cebolinha. Olha aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou botar pra cozinhar. Vou colocar aqui o sal. Agora é só tampar e deixar cozinhar. Pronto, gente. Aqui, ó. Já coloquei, ó. Coloquei quiabo na carne aqui, ó. Mostrei. Eu mostrei... Colocando quiabo pra vocês, ó. Feijão. Nossa... Legumes ali, ó. O arroz e fiz uma saladinha aqui, ó. Tomate, cebola, pepino e cortei coentro e cebolinha. Gente, eu não mostrei botando quiabo porque... Na hora que eu tava terminando de fazer o almoço, recebi uma notícia triste. De... Um irmão nosso. Eu falo assim... Um irmão nosso porque... Somos todos filhos de Deus, né? E a gente conhece ele, ele, quando meus filhos eram pequenos. Ele ainda nem era casado, ele era noivo. Aí, quando foi domingo, ele sofreu um acidente de moto. Ele e a esposa dele. A esposa dele já teve alta, mas ele... Tá ruim no hospital. Aí, recebi um... A notícia falando. É... Hoje eu não vou pedir nada pra que ninguém se inscreva no meu canal. Nada. Eu vou pedir pra vocês que ore. Que ore por ele, que diz que ele não tá bem. Só Deus mesmo. Então, eu tô pedindo pra... Eu tô emocionada. Desculpa aí, gente. Porque faz muito tempo que a gente conhece ele. Aí, eu vou pedir pra vocês, pra que vocês olhem por ele. Tá bom? O nome dele é... É... Moisés Ferreira. Então, é isso aí, gente. Fica todos com Deus. Esse é o meu almoço de hoje, ó. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.